Colegas vereadores, vereadoras, quem nos acompanha aqui no plenário, através da TVL da internet, cumprimentar aqui os alunos da escola Vitor Eregues, professores, enfim, todos, direção, coordenação, quem nos acompanha aqui, deste importante educandar do nosso município. Também nosso amigo Almir Adão, lá da Estatutivas, da Associação de Moradores lá da Paulo Zing, o dia aniversário hoje, saúde. Que Deus abençoe sempre, que você possa sempre fazer o seu trabalho junto àquela comunidade também. Queria falar, trazer com a ajuda da TVL o vídeo do andamento da obra lá do ESF Arão Rebelo, no bairro Velha Grande. Está aí, de forma bem breve, nós estamos acompanhando, fiscalizando o andamento desta, que é uma das obras mais importantes dos últimos tempos na área da saúde, naquela região e na comunidade, pela qual há muito tempo, há muito tempo nós vínhamos cobrando, e está saindo do papel. Conta com recursos também de emenda, da nossa deputada Ana Paula Alimas, só ali tem cerca de 900 mil reais sendo disponibilizados, e é o nosso trabalho sendo feito em prol da saúde também, e queremos fazer mais, e outras notícias em breve nós vamos trazer também para a área da saúde, para outros bairros da nossa cidade. Tem aí também o vídeo do andamento da obra da Emílio Alcântara Viana. O trabalho não para, é coisa linda de se ver aqui o andamento da obra na rua Emílio Alcântara Viana, aqui no bairro Velha Grande. Os trabalhos avançam, aqui em frente a Capela São Pedro, aonde São Felipe Neri, e a cada dia que passa as obras vão avançando, os trabalhos avançando. Em breve, a drenagem, a pavimentação, mais essa rua, aqui na comunidade, no bairro Velha Grande. É isso aí, bastante barulho, várias máquinas trabalhando ali, mas, enfim, importante é mostrar ali, prestar conta da obra em andamento, mais uma rua que está recebendo drenagem, pavimentação, o vereador Maurício, através de emenda parlamentar que buscamos, junto ao ex-deputado Décio e também agora a deputada federal Ana Paula, que está dando sequência a esse trabalho de trazer recursos para obras nos mais diversos bairros da nossa cidade. Tem um atendimento feito pela Secretaria de Serviços Urbanos na comunidade da Rua Aranguá, que era só registrar, havia solicitado, é a rua de acesso à escola, a Listile, a escola da comunidade, e tem as fotos ali, o problema sendo resolvido durante o dia de hoje, que era aqui registrar também essa situação. Já estão lá tomando as providências, na comunidade da Rua Aranguá, pela qual também a gente tem feito vários encaminhamentos, não diferente lá na Rua Inês de Radavelli, que mostrei dias atrás aqui, tem as fotos na sequência, muitos estragos ocorreram ali no acesso ao Morro da Figueira, em toda essa região ali, várias casas atingidas, foi feito um trabalho ali nas tubulações, envolveu Selesc, Samai, enfim, várias secretarias ali, e hoje a gente esteve acompanhando ali praticamente a conclusão já dos trabalhos, dando respostas também àquela comunidade, pela qual a gente também tem trabalhado bastante. Tem aí as agendas da comunidade, na sequência, tivemos aí participando do desfile, obviamente, não pude falar na sessão passada, o desfile da outubro na Vila Itopava, já havia enaltecido, foi sensacional, parabéns a todos. Nossa participação também na festa do santuário Nossa Senhora Aparecida na Itopava Norte, também na capela Nossa Senhora Aparecida da Coripós, na região da Escola Agrícola, a entrega de moção à Igreja Assembleia de Deus do bairro Velha Grande, são 92 anos de história, também entregando lá na Igreja Assembleia de Deus da rua Rodolfo Frotner, nossa participação no Clube de Cacetiro Braço Sul, na festa de Rei e Rainha lá também, sempre presente lá nos Cacetiros, nas sociedades, na querida região da Vila Itopava, em outros bairros também, visitas na comunidade da Emilvemo, conversando com os moradores, subindo, descendo os morros, nas comunidades, realmente onde o povo precisa da nossa presença, precisa da nossa voz atuante, representando os anseios de cada comunidade. Por fim, passou ali as visitas de Emilvemo também, Nery, por último ali, todas as fotos, ok. Tem um vídeo importante aí também, presidente Lula, vereador Maurício, juntamente com os ministros aí, com mais ações importantes em prol do Estado e dos municípios. Estou sancionando hoje o projeto de lei complementar número 136 de 2023, resultado de acordo entre o governo federal, o Congresso Nacional, estados e municípios. Estamos autorizando a compensação de 27 bilhões da União aos estados e ao Distrito Federal pela perda de receita com a redução do ICMS sobre combustíveis, que aconteceu entre junho e dezembro do ano passado. Faremos também a antecipação da parcela da compensação que somente ocorreria em 2024. E vamos aumentar as transferências ao fundo de participação dos Estados e dos municípios para recuperar as perdas da arrecadação em 2023. Com isso, nós vamos assegurar que nenhum município perderá nada de arrecadação em relação a 2022. Isso significa que nós vamos garantir aos municípios a mesma quantidade de dinheiro. Aos estados, vamos garantir a recomposição das perdas de arrecadação dos meses de julho e agosto de 2023. Todo esse esforço demonstra o compromisso do governo federal em continuar promovendo o crescimento da economia e equilibrar a distribuição dos recursos e aliviar as dificuldades fiscais dos municípios e estados. E o principal, mais recursos para a continuidade da prestação de serviços públicos essenciais à população brasileira. Isso significa democracia. Municípios, estados e União trabalhando juntos para melhorar a qualidade de vida do povo brasileiro. Um abraço. Presidente, 30 segundos para concluir, só. 30 segundos para a vossa excelência poder concluir. Obrigado, presidente. É isso aí. A gente trazendo também algumas ações do governo federal, do presidente Lula. Embora alguns torçam o nariz aqui, faz parte, enquanto eu falo aqui, eu não vou deixar de trazer aquilo que é bom para o povo brasileiro, aquilo que é bom para o Estado de Santa Catarina e que reflete também no nosso município e para a vida do nosso povo, da nossa gente. Porque, enquanto alguns trabalham, outros eram acostumados a motocicleta, a passeio de jet ski, a curtição, a esse governo que está aí, está realmente mostrando o resultado. Então, aliás, tenho muita coisa para trazer em breve com relação a várias obras que estão em andamento, mais notícias sobre a 470 e muitas outras em breve. Acompanhe, porque o nosso trabalho não para.